Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan... Galera, olha, tem uma notícia aqui bem interessante, não sei se vocês conhecem, o Museu Itinerante do Videogame. Quer dizer, na verdade é Museu do Videogame Itinerante, né? É o nome do projeto, né? É o seguinte, cara, é o nome que o nome diz, né? É um museu itinerante, quer dizer, ele não tem lugar fixo, tipo igual o Museu do Louvre, por exemplo, o museu lá de Nova York, não tem lugar fixo, ele fica rodando, em geral ele fica nos Shopping Centers, não sei se é pago, não sei se a entrada é franca, eu acho que a entrada é franca. Cara, e de vez em quando tem no Rio de Janeiro, eu não sei, deixa eu dar uma olhada aqui no site. Bom, e como é o Museu Itinerante, entre o dia 28 e 23 de junho de 2019, ele vai estar no Shopping Interlargos, na Zona Sul de São Paulo, a capital paulistana. E a entrada, falou aqui, 100% gratuita. Cara, eu acho que vale a pena ir, eu nunca fui aqui no Rio de Janeiro, porque todas as vezes que ele tá aqui, eu tô trabalhando, ou tem alguma coisa, ou tem algum evento, eu trabalho com evento, então eu tenho que fazer, não tem jeito. E eu sou autônomo, então eu não posso nem faltar nem inventar a desculpa. Então, assim, eu acho que vale muito a pena, você vai ver lá Atari, Odyssey, você vai ver Dynavisa, você vai ver talvez alguns games, games e videogames que você nunca viu na sua vida. Quer ver um jogo? Que eu não sei se o museu tem, mas é um jogo muito difícil. É, Os Trapalhões nas Minas do Rei Salomão. Não, Didi nas Minas do Rei Salomão. Já joguei, já vi, e poucas pessoas conhecem esse jogo. Agora eu não sei se é Didi ou Os Trapalhões, mas acho que é o Didi. Procura na internet. Cara, é muito velho esse jogo, tinha uns amigos que tinham, e eu já joguei, na época era bem maneiro, né? Hoje em dia você olhando é bem tosco, não sei se vai achar no YouTube, não. Bom, mas voltando aqui à história do Museu do Videogame. Eu acho que vale a pena, mas vou passar aqui umas fotos pra vocês aqui, ou tá passando aí umas fotos enquanto isso. É legal pra você conhecer, pra você saber como que começou o videogame. Tem desde os mais antigos até os mais novos, tem realidade virtual. Cara, é um projeto bem interessante. E eu vou deixar aqui na tela, olha, aproveitar os próximos destinos também, ó. De 18 de maio a 2 de junho, no Tivoli Shopping, Santa Bárbara, Zona Oeste de São Paulo. Santa Bárbara do Oeste, na verdade, São Paulo. Shopping Interlargo, 23 a 28, São Paulo. 23 a 28 de julho, São Luís do Maranhão. 13 a 18 de agosto, Teresina, Piauí. 24 de agosto a 8 de setembro, Salvador, Bahia. 14 a 28 de setembro, Belo Horizonte. E depois não tem mais programação. Tudo isso é de 2019, tá? Vale a pena você colar lá, fazer umas fotos também, é legal. Faz uma gravação. A próxima vez que eu estiver aqui no Rio de Janeiro, eu vou ver se eu vou. E eu sei o seguinte, um amigo meu foi da última vez e me chamou. Falou, cara, vamos lá, tá rolando o campeonato Street Fighter. E ele sabe que eu sou bom no Street Fighter, né? E era do Street Fighter 2, porque eu sou melhor ainda. Então ele falou, pô, vamos lá, cara, vamos lá que tu vai arrebentar. Acho que ganhava um controle, ganhava alguma parada. Era maneiro, a ideia, o conceito era bem legal. Bom, fico aqui, espero que você vá. Depois, se você for, manda um Twitter pra mim, dizendo como é que foi, se você gostou. E marca no Facebook também lá, pra dar One Play. E marca no Twitter também, manda uma foto. E comenta aqui embaixo ali no canal, falou? Valeu, galera, agradeço a sua audiência. Vamos ajudar aqui esse projeto pra ajudar o mundo dos gamers. E dos games também. Um abraço pra você, se inscreva aqui no canal, até o próximo vídeo. Fui!